O caminho até aqui não foi nada fácil. Vivemos momentos onde pensamos que não conseguiríamos aguentar por mais tempo. Abdicamos de coisas que pessoas comuns não estariam dispostas a abrir mão. Melhor shape, melhor treinador, melhor pessoa do meu lado, melhor time, meu Deus, 24 anos estou vivendo isso aqui, irmão. Parabéns, meu filho, por você ter já realizado outro sonho, é o desejo do seu coração ter chegado até aí, você ainda vai longe, filho. Em nome de Jesus, estamos aqui todas, a família toda torcendo por você e você vai conseguir, tá? Força, acalma o coração, tá? E Deus vai te dar mais essa vitória. Nós te amamos demais, filho. Parabéns. Te amo. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL